Você está assistindo aqui pela TV Galega, um mesa de barco. E esse programa é gravado e uma cópia destinada ao arquivo histórico de Blumenau, pois nós estamos contando aqui a história contemporânea do nosso município. E o nosso convidado de hoje é Marcelo Gróio. Três vezes campeão brasileiro? Quantas vezes? Cinco vezes. Cinco vezes campeão brasileiro. E você foi para a Olimpíadas. Onde você foi para a Olimpíada? Bom, quando eu fui para Calói, nós tínhamos, e eu também preciso, Pimpão, quando eu te falo que é uma conjugação de forças, porque era muito difícil ir para uma Olimpíada naquela época. É diferente de hoje, não que hoje não se tenha os méritos disso, não. Mas naquela época ia uns 60 para a Olimpíada, 70, 80. Porque eu não conseguia a marca, né? Não, porque você tinha que ser ranqueado mundialmente. Então você tinha que ir para um lugar, era uma... E eu sempre, antes de ir para a Olimpíada, eu sempre tive um... Como é que funcionava? Por exemplo, se você estivesse no ranking... É tempo, é tempo. Tempo tal. Aí o cara da Austrália estivesse meio segundo menos que você, ele ia. Até determinada época... Aí ele ia, você não ia. Geralmente era até maio do ano da Olimpíada. Muitas vezes você estava dentro do tempo, ia alguém lá e já tirava teu tempo, ou mesmo um brasileiro, enfim... E nesse período da minha saída daqui, eu também... Por isso que eu sempre repito isso, a gente com esses apoios todos importantes. É da escola, da família, da prefeitura. Tive vários amigos meus, e aqui se está, Antônio Augusto Leocádio, teve um papel também, que mora em Blumenau hoje, teve um papel fundamental, foi o corredor de bicicleta, o bus da Garcia. O que tocava o Amazonas, Orlândia, Almeida, Prada, enfim... É um grande lugar, lembrasse um bom nome. Esse é o lugar que chegou a comprar a bicicleta do bolso dele ali para o pessoal corredor. Não, várias vezes, várias vezes, várias vezes. E o Leocádio, que era mais... Putz, sempre me... Marcelo, tu vai, 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 vai... E acabei me transferindo, e aí aparecia essa oportunidade. Aparecia essa oportunidade de ir para os Jogos Olímpicos. É difícil, porque Blumenau, naquela época, para você andar de bicicleta, não para a lhe pípida... Olha, era... Inflamação. Era difícil. Olha que era difícil. Quando eu me lembro hoje, eu gostaria de estar podendo hoje, estar aí... Asfaltado. Está do asfaltadinho. Está do asfaltado. Está claro que naquele tempo nós não tínhamos aquele problema de carro... Porque o asfalto tinha isso, o quê? Tinha Jorge Lacerda, né? A estrada... Não, nós íamos treinar, sabes aonde? Eu ia treinar aonde? Pomerode, que tinha um pedaço. Asfaltado lá. E a nossa aqui, a que vai à Vila Itopava, só ia até o Guilherme Enzi, ali na... É, certo. Nos leites. Na frigor, antiga frigor. Aliás, foi uma das patrocinadoras minhas durante o tempo, foi. Com leite e iogurte, mas foi. Aliás, foi o primeiro patrocinador. E... Então, a nossa... E ia ali, só até ali. Então, tinha todas as dificuldades. Mas sair de Blumenau era a pior coisa do mundo. Você acordava de manhã, sabendo que da tua casa até iniciar o treino, eram 15 quilômetros de... Paralepipto. Era duro, era duro. E aí foi, foi ali, fomos... E a bicicleta corrida lá, aquele pneuzinho, ele é durinho, né? Duro, a bicicleta... É uma bicicleta diferente. É uma bicicleta diferente. E a partir dali, fomos... E o pneu era caro, né? Que estubular, né? Muito caro, muito caro. Bem diferente de hoje. Sem patrocinador, eu não aguentava. Não, não. Porque aquilo, passava na tampinha de garrafa, cortava o pneu. Não, era uma desgraça, porque você tinha que carregar os quatro, cinco pneus juntos quando saía para treinar. É. Então, e depois... Claro, as coisas melhoraram financeiramente. Quando eu me transferi para a Calói, porque aí já deixou de ter esse problema... Não precisava carregar o pneu nas costas, ele tinha com a caminheta atrás. E eu quero dizer assim, que hoje, e eu reclamei muito da fundação de esportes daquela época, por que que é barco ciclismo, por que que ciclismo não tem o apoio? Mas eu sei das dificuldades. Hoje, depois eu virei presidente da fundação... De dificuldade. E tive que engolir algumas palavras que eu mesmo usava antes. Porque eu sei das dificuldades, a fundação tem aí 700, 800 atletas, tem que dar condição para todo mundo, mas... E aí fomos para a Olimpíada. E a partir dali, fomos para a Olimpíada, conseguimos... E eu estava muito bem no ano da Olimpíada, de 1984, mas muito bem mesmo. E eu não sei o que me aconteceu, um mês antes da Olimpíada, eu comecei a ter problemas de saúde. Nervosismo, será? Não, não. Foi... Eu hoje, passados, eu lendo a literatura, excesso de treinamento. Ah, é? É, excesso de treinamento. Porque eu viajava, nós fomos para Bolívia, Colômbia, México, Itália, França, e nós tínhamos um... Nós não tivemos sossego para nos... Para se preparar. E eu, só para terem essa ideia, Pipão, eu fiz, naquele ano de 1984, o melhor tempo do mundo na minha prova, porque eu corri em velódromo, aquelas pistas inclinadas aí. E foi, eu fiz o melhor tempo do mundo e estava muito confiante. Não ia ganhar. Não ia ganhar, não ia fazer segundo e não ia fazer terceiro. Mas? Mas, eu acho, eu fiquei dos 40 décimos segundo, mas eu achava que, assim, de oitavo a quinto era o meu objetivo. E não deu, foi décimo segundo, enfim. Mas, e hoje, em função daquilo, aprendi muita coisa também no esporte, porque muitas vezes você está bem. Não é só treinamento. O atleta não tem... Não é só treinamento. É uma série de... É, de coisa que acontece. De coisas por trás que fazem. Chegamos lá e foi um sonho de criança. E, mas foi um dos melhores resultados do Brasil, né? Foi, foi. Não, foi o melhor resultado. Mas, e eu ali, eu achei engraçado como a gente, a gente tem um objetivo na vida. E eu, e eu, quando vi a Olimpíada de Moscou em 80, eu, um pouquinho antes de ganhar o Campeonato Brasileiro, que foi logo depois da Olimpíada, eu tive uma hepatite. E não pude ir para o Campeonato do Mundo, que era no México. Eu ganhei o Brasileiro, mas não pude ir para o Campeonato do Mundo no México. E, um dia, eu disse para o meu pai, para os meus irmãos, olha, eu vou para a Olimpíada. E todo mundo... Não, falar isso, mas só via a Olimpíada pela... Todo mundo... Eu não vou dizer que não acreditaram em mim, mas acharam que era uma... E eu me disciplinava. Está viajando à maionese. É, viajando à maionese, porque a gente só via pela televisão. Aliás, recém vendo pela televisão, né? Que era a Olimpíada de Moscou. E eu disse para eles, eu vou. E holandês, belga, francês, espanhol, português, italiano, americano. Eu vou, eu vou. E peguei quatro anos da minha vida... Preparando. E com todas as dificuldades, me falam assim, eu vou para uma Olimpíada e botei na cabeça que ia para uma Olimpíada. E fiz disso a minha vida. Agora, é engraçado que quando você atinge... 84 foi... Onde é que foi? Los Angeles. Ah, Los Angeles. Los Angeles. E tem uma coisa engraçada aqui, eu não sei se todos aqueles que atingem algum objetivo, eu me desencantei a partir da lei. Continuei até 90, a correr de bicicleta, mas o encanto era ir para a Olimpíada. 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 Olimpíada.